Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Trouxe o penúltimo diário de gravidez aqui no canal, que é o diário de 8 meses. E eu falo, meu senhor, o próximo que eu sentarei aqui será o último diário. Ai, meu coração, senhor, aguenta. Muita novidade, muita novidade pra contar pra vocês esse diário de 8 meses. E eu vou comparar sempre com o do Henrique do anterior, então bora lá começar. Bom, gente, em relação ao bebê, eu sei que na gravidez do Henrique, eu achava que ele tinha virado de cabeça pra baixo, mas ele não tinha virado ainda, era só balela, ele estava sentadinho. E ele estava pesando mais de 2kg, e o Gui também já estava pesando mais de 2kg. No meu último ultrassom, ele estava com 1kg, 6cm e pouco, e faz quase um mês que eu fiz o ultrassom, vou fazer e repetir agora. Então, ele já está com mais de 2kg também. A barriga está extremamente pesada, eu estou extremamente cansada. Não tenho mais o mesmo pique que eu tinha antes, assim, de fazer as coisas, sabe? Não tenho pique de... gente, de... é sério, é muito cansativo, tudo é muito cansativo, sabe? Eu acho que tudo se torna muito cansativo depois de 30 e poucas semanas. E inclusive com o Henrique aqui em casa, né? Mas a gente dá um jeito. Mas, por exemplo, viajar já não é a mesma disposição, eu quero ficar, tipo, relaxada em casa, não aguento mais, tipo, andar, assim, sabe? Então, está tudo muito mais pesado, assim, eu confesso. Bom, eu não sei em relação ao meu peso, quanto que eu estou, mas a última vez que eu tinha me pesado, já tinha engordado 6kg na gestação inteira. Então, provavelmente, devo ganhar mais 1kg, alguma coisa assim, então eu devo ter engordado até agora 7kg, 8kg no máximo. E inchaço, eu não estou com inchaço, estou fazendo drenagem linfástica toda semana. Então, eu não tenho aquele inchaço, sabe? Aqui, tipo, pé inchado, coxa inchada, não estou inchado, assim. Eu só acho que vou inchar depois que eu ter o Gui. Mas, na gravidez do Henrique, também não estava inchada. Na verdade, na do Henrique, eu estava um pouquinho mais inchado, então o pé já estava começando a inchar um pouquinho mais. Mas, nessa, está super tranquilo. O meu pé estava muito inchado quando, tipo, assim, se eu ando bastante, essas coisas, ele fica mais inchado. Mas, dia a dia, ele está tranquilo. Gente, uma coisa muito engraçada é que no diário do Henrique, eu contei que eu tive alguns enjôos repentinos, assim, do nada, com alguns alimentos. E, nessa gravidez, agora, eu também tive enjôos, eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Tipo, nas mesmas semanas, assim, sabe? Eu não sei, pode ser coincidência, mas, nesses últimos dias que passaram, eu tive uma quedinha de resistência. Então, eu acho que eu estava um pouco cansada. Eu não sei se misturou cansaço com... não sei o que que deu. Mas, eu acho que eu estava muito cansada. E, aí, teve... justamente na Páscoa, o dia da Páscoa, eu fiquei muito mal, assim, muito mal. Eu não consegui comer absolutamente nada. Bebi, tinha que me hidratar bastante, mas não conseguia comer nada. É... estava com muita azia, muito enjoo. Tinha vomitado cinco vezes. Vocês teram uma noção? Eu acordei de duas em duas horas na madrugada pra poder vomitar. Então, eu tinha... nossa, eu passei muito, muito, muito mal. E, aí, eu estava muito cansada. Eu senti, assim, sabe? E, aí, eu descansei. E, aí, na segunda, tipo, acordei um pouco melhor. E, na terça, acordei melhor, assim, sabe? Mas, nossa, essa... a semaninha da Páscoa, ali, no dia da Páscoa, foi, tipo, terrível. Eu estava muito mal. E, aí, eu mandei mensagem pra minha médica. Minha médica falou que tinha que me hidratar bastante pra poder não se desidratar, né? E, óbvio, gente, azia. Azia, tá, assim, é horrível. Eu não sei o que é pior. Eu acho que o enjoo é pior que azia. Mas, muita azia. Eu tomo um remedinho também pra azia. Mas, eu tô tendo muita, muita, muita azia. Eu acho que, na verdade, com... varia muito de acordo com a semana. Tem semana que eu tenho muita azia. Tem semana que eu não tenho azia. Se eu como muito, eu tenho muita azia. Então, eu tenho que comer bem, assim, tranquilo. Mas, é horrível. Azia é horrível. Bom, dois fatores que eu, na gravidez, que eu mencionei na gravidez do Henrique, que eu tô mencionada agora também, que são iguais. Primeiro é o cansaço, né? Que eu repetia. É óbvio. Eu achei a do Henrique que eu tava mais cansada do que nessa. Talvez porque eu não tinha tanta disposição, entendeu? Essa eu preciso estar descansada pra poder ficar com o meu filho. Então, eu preciso, gente. É a necessidade, entendeu? Na gravidez do Henrique, eu falava que eu tinha muito cansaço, enfim, eu dormia muito. E eu tô reparando que nessa gravidez eu tô acordando todos os dias no mesmo horário. Olha que engraçado. Todos os dias. 7h30 da manhã eu acordo ou é 8h30? 7h30 ou 8h30. Todos os dias. Pra dormir, às vezes, eu demoro um pouco, mas eu acho que eu tô dormindo bem melhor do que no começo da gravidez. Assim, bem melhor, porque no começo da gravidez demorava muito pra dormir. Agora eu tô conseguindo dormir mais. O único fator que me incomoda, assim, demais, são as câimbras. Câimbra, gente do céu, pra que que existe essa palavra? Pra que que existe esse negócio? É assim, tinha dias que me davam duas câimbras por noite, querida. Tá? Na panturrilha. E é horrível, horrível, gente. É horrível. Quem tem câimbra sabe como o negócio é nojento, é horrível. Então, assim, toda vez que eu ia dormir, de madrugada me dava câimbra. Aí, às vezes, tipo assim, você sente quando meio que vai dar, né? Às vezes você consegue evitar, às vezes não. Então, teve uma noite dessas que eu tava deitada, assim, dormindo. E o Gui tava acordado. Aí foi me dar câimbra, eu peguei e pus o pé no chão, assim, passou, peguei e voltei a dormir. E eu não lembro disso. Aí o Gui me contou no dia seguinte, tipo, eu nem lembro, gente. Mas câimbra é um negócio, tipo, cruel, assim, cruel, cruel. Porque tá me dando muita câimbra, muita mesmo, na panturrilha, somente na panturrilha. E dor, né? Dor no ciático, dor na coluna. E isso é inevitável, cada dia piora. E eu sinto que, assim, toda vez que eu vou deitar à noite, toda vez à noite, eu sinto muito cansaço. Então, à noite, eu quero logo, tipo, colocar o Henrique pra cama e descansar, gente. Porque começa a pesar, entendeu? Eu já não consigo andar direito, assim, tipo, não direito, mas, assim, eu não tenho tanta disposição quanto de dia. Porque de dia eu já passei por tudo, né? Então, eu já fiz muita atividade, muita coisa. Então, ok, mas aí chega a noite, eu só quero a minha cama. E aí eu deito, assim, eu sinto minha coluna. Nossa, gente, doí meu ciático, meu bumbum, tudo. Tudo que você possa imaginar. Não sei se eu falei pra vocês no diário anterior, mas estou tratando minha asma com um remedinho. Então, não tive mais falta de ar, graças a Deus. Tá tudo sob controle, continuo os meus medicamentos também. Então, as únicas coisas pra dormir, dor na coluna, no ciático, qualquer coisa que você for me perguntar, até no fio de cabelo, e câimbra. Ah, e uma outra coisa que eu mencionei no diário do Henrique, que eu tô mencionando agora, é o calor. Meu senhor amado, que calor é esse que eu tô sentindo, menina? É o calor, assim, a gente dorme com o ar-condicionado ligado. O Guilherme, ele sempre foi extremamente calorento. Sempre, extremamente. E pra ele, ligar o ar-condicionado, eu, nossa, ele capotava. Hoje em dia, uma vez ele entrou no quarto, ele, nossa, amor, que frio. Eu, amor, eu tô quase pelada, você tá falando que tá frio. Gente, eu tô num calor, assim, fora do comum, fora do normal. Na gravidez do Henrique, tinha começado a me dar dores no quadril com 33 semanas. Na gravidez do Henrique, não. Bem antes, começou a me dar dores no quadril. Então, hoje em dia, eu tô com muita dor no quadril, assim, de tá doendo mesmo. Você sente, parece que tá abrindo, sei lá. Então, eu tô sentindo essa dor no quadril. Desculpa a aspiradora ligada ali na sala, tá, gente? Mas a Cícia tá me ajudando a limpar. Enfim, e muita dor no quadril, tipo, parece que ele tá alargando, assim, sabe? Não sei. Mas faz, o quê? Umas três semanas já que eu tô com dor no quadril. Bom, gente, no dia do Henrique, eu falo, né, que o Henrique era bem quietinho, assim. Ele mexia, mas não mexia tanto, não sentia tanto. Agora o Gui, menina, eu tô sentindo, assim, ele me samba aqui. Tem uma escola de samba aqui dentro, você não tem noção. Mas é a coisa mais deliciosa do mundo. Eu amo sentir ele mexer. Na do Henrique, eu lembro que ele metia muito pé na minha costela e eu sentia dor na costela, né? Quando ele metia o ai, 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 ai. Na do Gui, ele nunca colocou o pé na costela, eu nunca senti nenhuma dor, nada de dor, assim. Muitas pessoas me perguntam, mas dói o bebê mexer? Gente, não dói. Você sente, tipo, o bebê mexer, assim, é normal. Umas fisgadas, às vezes, enfim. Mas ele mexe muito, Gui, muito, muito, muito. Vai ser muito gostoso, sério, muito gostoso. E é bom, né, você analisar agora, nas últimas semanas de gestação, do oitavo pro nono mês, o quanto o bebê mexe, porque isso vai ser fundamental pra analisar também o parto, essas coisas. Então, agora é a reta final, assim, que você tem que ficar quieta, você tem que analisar muitas coisas, porque a gente não sabe quanto que pode vir, né? Se pode vir antes ou depois, a previsão até maio. Mas espero que venha só maio, hein? Hein, Guizinho? Você tem muito que desenvolver ainda aqui dentro. Bom, gente, em relação a desejo, a gente não tem um desejo, sabe? Aquela coisa, desejo de grávida. Tem desejo de babia, eu acho. Mas desejo de grávida, não. Agora com a Páscoa, né, minha filha? Páscoa com ovo chocolate. Pra uma grávida, você fica pensando, ai, tô grávida mesmo, né? Então, vou dar uma abusadinha um pouquinho. Mais, assim, desejo, vontade de comer, que você fala, nossa, que vontade de comer aquilo. Nossa, eu não tive, gente. Nada, 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 nada. Que engraçado. Mas tem gente que tem muita vontade, tem gente que não tem. E no do Henrique, eu também não tive vontade nenhum de desejo, assim, tipo, mirabolante. Tipo, melancia com manteiga. Tem gente que tem esses desejos, assim, né? Doido. Bom, gente, em relação aos meus sentimentos, né? Meus sentimentos é uma coisa muito louca, eu não sei. Porque eu sou seguido de gêmeos, eu sou um pouco de lua. Então, assim, tem horas que eu tô, tipo, tem horas que eu tô, sabe? De um minuto pro outro, entende? Então, não sei se isso conta um pouco na gravidez. Ó, o Guigo mexendo, ai, que gostoso. Eu não sei se isso conta um pouco na gravidez, mas, é... Eu tô, lógico, chorona demais, então tome cuidado com as coisas que vocês falam pras gravidinhas, porque isso toca bastante. Mas, ansiedade, assim, eu tô cada vez mais ansiosa pra ver o rostinho do Gui. Só que aí você fala, Babi, estás ansiosa pro parto? Não, gente, não tô ansiosa pro parto. Se for cesárea, não tô ansiosa pro parto, porque eu já sei como foi a minha cesárea. Agora, se for parto normal, eu tô um pouco mais ansiosa. Como eu não sei ainda, não sei o que vai ser cesárea ou parto normal, então, né, fica meio, assim, tô nas mãos de Deus. Mas, eu acho que, assim, se for parto normal, e eu, tipo assim, minha médica virar e falar assim, Babi, fica tranquila, que vai dar tudo certo, sua contração tá maravilhosa, você tá dilatando, perfeito. Eu acho que eu vou ficar mais nervosa, porque eu nunca tive essa experiência, entendeu? Mas, se for a cesárea, se, tipo, tiver que marcar, enfim, eu vou ficar, acho que, mais tranquila. E, gente, tô ansiosa, assim, tô com... Ao mesmo tempo, eu tô ansiosa pra poder ter o meu bebê logo, ao mesmo tempo, tô com... Não medo, mas, ao mesmo tempo, tô com saudades da minha barriga, que eu falo, gente, eu amo, tá grávida, eu acho lindo grávida, grávida é muito lindo, eu acho muito maravilhoso. Então, eu fico com... Sabe quando você usa os olhos cheios de lágrimas, quando você pensa, meu, eu não vou mais estar grávida, daqui a pouco eu vou ter só o bebê e não vou ter mais minha barriga. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho saudades também de usar minhas calças, cintura alta, blusinha pra dentro, enfim, tem vários fatores. Mas, eu tô nesses dois, assim, sabe? Ansiedade, calma, chorona... Bom, a gente aproveitou bastante também pra poder viajar essas semanas, né, esse período de março, porque depois, agora, por exemplo, a gente não vai mais viajar, foram as últimas viagens que a gente teve, até porque vai chegando mais próximo da gravidez, de 8 ou 9 meses, é mais... não perigoso, mas, sei lá, vai que acontece alguma coisa também, a disposição da mamãe não tem como mais, né, gente, ainda mais com o bebê em casa. Então, assim, a gente já parou de viajar, já vai ficar quietinho, o quarto já tá todo pronto. Os próximos passos serão fazer a mala de maternidade, que eu acho que eu vou fazer com umas 36 semanas, mais ou menos, já vou deixar tudo prontinho, quando entrar no novo mês, né. O quartinho já tá pronto, tá tudo em ordem, gente, tá tudo bonitinho esperando a chegada do Gui. Psicológico também tá super controlado, medo do baby blues, com certeza, isso a gente tem, né. Mas, assim, em relação à gravidez, tá tudo fluindo. Eu só acho que pesa um pouco mais, assim, sabe? Eu acho que na gravidez, tudo tem as suas fases. A fase, eu acho que do sexto mês é a fase mais tranquila que tem, porque a fase que você quase não sente, você não sente mais enjoo e você não sente azia. Azia começa a partir do, pra mim, pelo menos, começa a partir do sétimo. E a barriga não tá pesada ainda, tá uma grávida bonita, então, assim, tudo, eu acho que com o sexto mês é ótimo pra você fazer as coisas, pra você viajar, pra você... Agora, depois, complica e antes também complica por causa dos enjôos, mas depois, menina, agora eu não tenho condições mais. Eu falei pro Gui, não tenho mais. Eu não, por exemplo, o Henrique deixa cair um brinquedo no chão pra eu pegar, nossa, pra agachar um cúmulo, é um parto pra agachar. Então, isso tudo cansa, entendeu? Tipo, eu agachar pra poder pegar. Tudo é muito cansativo agora no final. Mas eu tenho a consciência que a gente tem que cuidar agora do bebezinho, a gente tem que se cuidar, comer os alimentos nutritivos, beber bastante líquido, e esperar a chegada, né, gente? Agora, depois, com nove meses, imagina, nove meses de gestação, Jesus amado passou voando, não passou rápido, passou voando. Tô chocada, juro. Mas é isso, gente. Agora vamos ver a barriga. Ó, gente, eu gosto de colocar calça pra vocês verem o tamanho da barriga. Olha isso, tá explodindo, gente, sério, tá muito bonita. Eu tô achando ela maravilhosa, sério. E aqui, ó, ó, aqui tá duro, tá vendo? Não sei se, acho que vocês não vão conseguir reparar, mas aqui tá mais mole e aqui tá mais duro. Então, alguma coisa do Giggle deve tá aqui. Não sei se bracinho, pezinho, não sei, gente. Alguma coisinha deve tá aqui. E ele se mexe muito, 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 muito. E tá, tipo, enorme, gente. Essa é a minha barriguinha de oito meses de gestação. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem bastante like. Se você gosta do Diário de Gravidez, se inscrevam no canal pra poder acompanhar a chegada do Gui. E, gente, cara, tá chegando, gente. Vocês têm noção disso? Caraca, maluco! Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!